E aí, minhas parças? Como vocês estão? No vídeo de hoje, eu vou sortear três produtos. Então aqui, nós temos hidratante, primer, base, todos os passos da maquiagem. Eu vou ter que sortear três, e com esses três, eu vou ter que fazer a maquiagem completa. Com três produtos, gente. Se brincar, esse é um dos desafios mais difíceis que eu já fiz aqui no canal, de verdade. Porque assim, eu tenho três produtos. Imagina, sai base, pó e corretivo. Como é que eu vou fazer a maquiagem completa? Porque não vai ter nenhuma cor na cara. Então vai depender da minha sorte, pra sair um blush, que aí o blush eu posso usar como batom, posso usar como sombra. Ou então sai um batom, que eu posso usar como batom, blush, sombra. Então assim, depende mais da minha sorte, porque aqui tem todos os passos. Gente, imagina... Não, de verdade. Imagina se cai, tipo, iluminador, primer e hidratante. Acabou. Acabou. Aí já era. Então assim, dependendo da combinação que sair, vai ser muito tenso. Eu queria que fosse assim, base, blush e contorno. Porque aí daria pra fazer um contorno bonito e tal. Poderia fazer uma sombra e também um batom. Mas, enfim, né? Vai depender do que sair aqui. Meu Deus, gente, eu tô muito ansiosa. Porque depende muito do sorteio, sabe? Eu tô muito ansiosa. Enfim, já se inscreve aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, você acredita que falta 8 milhões e alguma coisa pra eu bater 10 milhões? É isso mesmo? É isso mesmo, gente. Falta muito, mas eu vou chegar lá um dia. Então já se inscreve aqui pra você fazer parte desses 10 milhões, tá? E também deixa o seu like. Segue no meu Instagram, tá? Arroba Dourada com 4 As no final. Chega ali numa ação e vamos pra esse vídeo que eu tô ansiosa. Bom, gente, aqui estão todos os produtos. Se eu não me engano, tem... Deixa eu lembrar aqui. Tem primer, hidratante, base, corretivo, contorno, blush, pó. Aí tem iluminador, sombra, rímel, batom e também tem gloss. Nessa brincadeira aí, eu ainda joguei um gloss no meio. Então, vamos ver, né? Antes de sortear, comenta aqui embaixo. Eu vou deixar vocês um tempinho pra vocês comentarem o que vocês acham que vão sair. Comenta três opções que você acha que vão sair. Já comenta aí embaixo que eu vou deixar e esperar um tempinho pra você ir aí e comentar. Se você tá assistindo pela televisão, não precisa comentar. Só se você estiver assistindo pelo tablet, notebook, celular ou algo que dá pra você comentar, vem aqui e comenta. Você acha que vai cair base, corretivo e contorno? Você acha que vai cair rímel, blush e gloss? Tipo assim, que combinação você acha que vai cair? Vou cantar uma música enquanto você comenta. Bem, eu falei que não tem que ganhar o canal, acho que não tem que ganhar o canal. Rá, tchuuu! Rá, tchuuu! Rá, tchuuu! Eu só sei essa parte, meu Deus do céu. Eu só sei essa parte da música. Bom, agora que você já comentou, eu vou sortear. Vamos lá. Deixa eu sacudir bastante aqui, ó. E vou sortear um por um pra gente ter esse suspense. Ai, meu Deus. Vamos lá. Um, dois, três. E vai ser... Sombra! 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 Gente, isso aqui... Isso aqui, cara, eu tive muita sorte. Porque, assim, eu tenho sombra brilhosa, que eu posso fazer de iluminador, se não cair iluminador. Eu tenho sombra rosa, que eu posso fazer de blush. Eu tenho sombra marrom, que eu posso fazer de contorno. Eu posso fazer com a sombra, eu posso passar de batom. Com a sombra, eu posso passar aqui no olho também. Com a sombra, eu posso fazer tantas coisas. Tantas coisas, tantas coisas. Que, assim, gente, de verdade. Muita sorte em tirar a sombra. Nossa, eu... Graças a Deus. Agora, o que sair tá ótimo. Porque com a sombra, dá pra fazer bastante coisa com ela. E vamos, então, pros outros dois, né? Porque depois... Não, gente, de verdade. Eu fui muito sortuda agora. Mas tá. Vamos pro próximo. Que vai ser o... Iluminador. Hum... Com o iluminador, eu não posso fazer muita coisa. Com o iluminador, eu posso só fazer o iluminador. E passar um pouquinho de iluminador aqui no olho, pra dar um tchan. Mas, assim, não é uma coisa que eu queria que caísse. Porque, como já veio a sombra, e sombra, eu já poderia fazer o de iluminador. Mas, tá. Vamos torcer agora pra vir uma base ou um corretivo. Porque, senão, minha pele vai ficar sem nada por baixo. E aí, vai ter só sombra e iluminador por cima. Mas, tomara que caia uma base. Ou, pelo menos, um corretivinho, assim. Um pó. Um pó só pra salvar. É, vamos lá. Vai ser... Deixa eu mexer bem aqui dentro. Tcharam! Ai, meu Deus. Batom. Batom. Ai! Tá. Caiu duas coisas que eu não queria tanto. Que era o batom e o iluminador. Porque, tipo, eu consigo fazer um batom com sombra. E também o iluminador com sombra. Mas, tudo bem, né? Caiu sombra, iluminador e batom, gente. Esse estreito... Deixa que tá ao contrário. Aqui. Batom, sombra e iluminador foram os três escolhidos pra esse desafio. Bom, gente. Vamos lá. De paleta, eu escolhi essa daqui, ó. Que ela já tem basicamente tudo que eu vou precisar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer... Eu vou começar fazendo um contorninho. Só que, gente, não dá pra fazer, nossa, o melhor contorno do mundo. Porque não tem nada embaixo. Então, não tem necessidade de um contorno. Porque não tem aqui, sabe? Então, eu vou só fazer um contorninho aqui de leve. Vou usar a sombra mais clara só pra dar uma iluminada. Pra ver se dá uma apagada nas minhas olheiras, né? Mas, não dá pra fazer muita coisa. Vou vim com o dedo mesmo nessa daqui, ó. E vou vim aplicando devagarzinho. Será que foi muito clara? Mas a outra já é muito escura. Tipo assim, se eu misturar a clara com a escura... Ai, meu Deus. Tá? É só isso aqui, gente. Dá pra ver que deu uma diferença bem mínima. Mas deu. Só mesmo, ó. Aqui eu passei muito da escura. Mas, ó. Só pra dar um... Sabe? Falar assim, ah, eu passei. Porque não dá muita diferença. Assim, não. Aí, de contorno é isso. Eu acho que tá um pouco mal esfumado, né? Deixa eu esfumar um pouco mais. Mas... Como... Aquela coisa. Essa maquiagem aqui é só pro vídeo mesmo. Porque se for pra fazer alguma coisa, não daria certo. Primeiro, você tem que ter algo na sua pele que vai grudar a maquiagem. Então, sei lá. Seja a base, seja um corretinho. Seja pelo menos um primer ou hidratante. Que aí o pó que tá aqui, o contorno, o blush, o iluminador, ele vai grudar. Porque se eu passar desse jeito aqui e viver a minha vida, logo em ele sai. Só de passar a mão, ó. Só de passar a mão já sai bastante. Então ele não gruda, ó. Até fez uma... Um buraco aqui, depois que eu passei a mão. Porque realmente não tem onde grudar. E de blush, eu vou... Deixa eu ver. Vou pegar um rosinha. E eu vou usar como blush, tá? Porque como eu falei, a sombra, ela me ajudou muito. Mas poderia ter caído, por exemplo, sombra. E aí poderia ter caído uma base e um pó. Porque aí eu conseguiria fazer a maquiagem completa. Entendeu? Ou então um rímel. Alguma coisa do tipo que não dá pra substituir. Porque o iluminador e o blush dá pra substituir. Agora que eu já passei, eu acho que eu já vou direto pra sombra. Que aí, ó. Pra sombra dos olhos, né? Vou vir com o rosinha pra dar uma... Fazer uma combinação com o blush, né? Pra ficar harmônico. Vou vir com esse pincel mesmo, porque eu só vou usar uma cor. E... É isso que é ruim usar o pincel grande. Porque ele vem até na sobrancelha. Mas depois eu vou passar um pouquinho de iluminador. E aí ele vai dar uma apagadinha. E também, essa paleta, ela é muito pigmentada. E aí acaba que mancha um pouco, sabe? De tanta pigmentação, tem que ter cuidado. Tem que ir de pouquinho em pouquinho, sabe? Bem leve a mão. E eu não sou mão leve. Eu sou mão... Mão forte. Eu sou assim, ó. Eu sou mão pesada, entendeu? E agora vamos pro iluminador. Ó, vou passar um iluminadorzinho aqui do lado. Se bem que não vai dar pra... Sei lá, né? Não sei se vai ficar muito bonito. Esse iluminador, ele não é em pó, pó, pó. Ele tem uma textura, ó. Tá vendo que se eu ponho o dedo, ele marca? Tá vendo? Não sei se dá pra ver. Acho que dá. Quando eu ponho o dedo num lugar, ele marca. E isso é porque ele não é pó, em pó, em pó. Ele é um pó, mas ele é tipo... Ele fica grudentinho. Então acaba que ele não precisaria de nada pra fixar ele. Ele mesmo se fixa. Ele mesmo, ele é empoderado. Ele mesmo, ele faz o trabalho dele. Aqui também vou colocar pra dar um contraste com esse rosa, sabe? Gente, eu vi que no YouTube agora tem um anúncio. Jogue esse jogo e você vai ganhar 100 reais. Não acredite nisso, tá? Não acredite nisso, não acredite nesses anúncios que aparecem aí. Não acredite nisso estranho, não. Pelo amor de Deus, não vai perder o dinheiro de vocês, não, tá? E agora vamos para o batom. E a única coisa que eu vou fazer com ele é passar na boca. Esse batom é esse daqui da Avon, ó. Que eu quase não uso ele. Eu usei no último desafio, não. No último, não. Faz uns três atrás que eu usei ele. E eu tive que passar ele como hidratante, né? E aí eu passei na cara inteira. Esse batom, eu escolhi ele porque ele não é aqueles gloss. Eu tenho gloss, tenho lip tint. Esse daqui é batom mesmo. Ele é isso, gente. Ele é um batom mesmo. Ele não é aquele, sabe? Líquido nem nada. Ele é um batom em barra do raiz. Quem já teve um batom desse aqui em barra, sabe o que é um batom raiz. E a cor dele não é tão linda assim, tá, gente? Não. Não coloquem tanta expectativa porque a cor dele... Eu não curto muito, não. É uma cor mais de vó. É que, assim, não sei se na minha cabeça, porque a minha avó vende Avon, essas coisas. E foi ela que me deu, eu acho, esse batom. Então, na minha cabeça, é uma cor de vó, sabe? Ela é uma cor que eu costumo usar muito. Ela é uma cor que apaga. Meu Deus! Enfim, esse foi o resultado. Será que eu posso fazer mais? Eu acho que eu posso fazer um... Calma. Eu vou fazer um delineado, né? Rapaz, eu tô perdendo essa chance de fazer um delineado. Essa paleta aqui que eu tenho da My Life, ela é tão completa que ela tem até o preto. E eu vou usar ele só pra dar uma marcadinha aqui. Eu não vou fazer... Nossa, um super delineado. Vou fazer só isso aqui, ó. Isso aqui já dá uma levantada super no olhar. Já dá um up, né? E no outro lado também vou usar esse pincelzinho, ó. Que ele é bem fininho. Gente, eu gravei um vídeo pro TikTok fazendo o menor pincel, né? E tá todo mundo comentando... Pro TikTok não, pro vídeo, pro shorts, né? Aqui do YouTube. E todo mundo comentando. Ai, tem um pincel menor que esse. E realmente, depois eu olhei e tinha. Eu não sei se eu gravo de novo. Ou não sei, né? O que que eu faço na minha vida. Eu ia pedir a opinião de vocês pra alguma coisa. Só que eu não tô lembrando agora, cara. Eu falei. Eu vou perguntar no vídeo. Vou falar no vídeo alguma coisa. Eu lembro que eu ia falar o seguinte, gente. Eu... Vocês lembram que eu tenho um canal secundário, né? Esse canal, ele chama Daily da Dourada. Vou escrever aqui pra vocês poderem pesquisar. Só tem um vídeo. E eu tinha gravado o segundo vídeo. Que era explicando basicamente, assim... Sobre a linha Cuide-se Bem Feira. Da Oboticário. Que é a linha, gente. Que tem esses produtos de fruta, sabe? E acabou que eu fui olhar o vídeo, né? Pra poder editar. Eu já tinha editado uma parte. Faltava outra parte pra eu postar. Quando eu fui editar, eu vi que eu tinha apagado o vídeo. Então, não vai ter esse vídeo mais. Porque, sei lá, eu não quero gravar mais. Eu tinha gravado. Fiz aquela toda empolgação. Falei minhas notas pra cada produto. E aí, apaguei sem querer e fiquei chateada. E não vou gravar mais. Então, vou gravar outros vídeos. Não vou gravar esse mais. O próximo, eu acho que vai ser de banho premium. Que eu vou mostrar todos os produtos que eu uso. E um dia de banho premium, né? E a maquiagem foi essa. Acho que esse é o máximo que eu consigo fazer com esses produtos. Achei que até que foi muito bem. Se tivesse, como eu falei, se tivesse caído outros produtos, seria melhor. Mas até que eu fui bem. Comenta aqui se vocês querem que eu traga mais um vídeo desse. Porque, como vocês já sabem. Como eu posso sortear, pode cair vários outros tipos de combinação. E eu gostei muito de gravar esse vídeo. Com certeza. Podem ter certeza que eu vou trazer ele de novo. Deixa aqui o seu like. Se inscreve no canal. Comenta aqui sua nota de 0 a 10 pra essa maquiagem. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!